Essa é nossa festa, uma dancinha envolvente, é a sarrada na floresta Vem chegar junto nossa roda espiral, vem dançando com a gente na pegada caniçal Solta essa energia, você tem potencial, quando você perceber já virou manancial Vem chegar junto nossa roda espiral, vem dançando com a gente na pegada caniçal Solta essa energia